O primeiro voo do drone Tupan teve início nesse mês de junho de 2022. Os testes com o drone estava previsto para o início do mês de fevereiro, mas devido às modificações introduzidas, o voo só foi acontecer no mês de junho. O teste de voo foi um sucesso e a previsão para introduzir o primeiro Tupan 300 em operação só após 18 meses do segundo semestre de 2022. O Tupan 300 é um veículo aéreo não tripulado de última geração, capaz de realizar missões de reconhecimento, vigilância e inteligência, que está sendo desenvolvido pela SEAT, em parceria com a Turbomachine, para as Forças Armadas Brasileiras.